Olá, então, primeiramente quero agradecer a você, Flávio, por esse convite para a gente estar aqui conversando um pouquinho sobre esse mundo de seu universo das licitações. Meu nome é Johnny Romanini, eu tenho 34 anos e sou licitante da cidade de Pato Branco. Pato Branco, excelente. Quantos habitantes, Johnny, tem Pato Branco aí, você sabe, mais ou menos? Pato Branco tem aproximadamente 90 mil habitantes hoje, está uma cidade em expansão aí. Em expansão, excelente, excelente. Considerada aí uma cidade pequena, né, mas excelente, excepcional. Johnny, eu preciso, antes da gente iniciar, só saber se você está qualificado para esse quadro, que esse é o quadro do analista Master Tubarão. Então, você podia me falar quanto você fatura hoje por mês como analista Master de Licitações? Com certeza, professora. Hoje, como analista Master de Licitações, o meu ganho mensal é superior a 10 mil, graças à metodologia da Viana. Excelente, superior a 10 mil reais por mês. Então, já comprovado que é o analista Master Tubarão. Novo ovo, Johnny. Olha o que vai chegar aí para você, nossa plaquinha aqui. Ô, maravilha. Tô ansioso aí agora. Fica aí, velho. É a sua conquista, o seu merecimento, Johnny. Parabéns por esse resultado. Então, para a gente dar início aqui à entrevista, Johnny, você pode me contar um resumo rápido da sua história, o que você fazia antes, como é que você chegou na carreira do analista Master de Licitação, para a gente entender um pouco mais a sua jornada? Então, com certeza. Vamos lá. Então, Flávio, assim, o meu primeiro contato com licitação foi lá em 2006. Eu tinha ali meus 18 anos, hoje estou com 34, né? 18, 19 anos. Então, eu fiz um freelance em uma empresa e minha função lá era fazer o cadastro dos itens do pregão, no Comprasnet, e a participação. Mas eu não tinha nenhum conhecimento do edital, da documentação, do produto e tudo mais. Então, eu fiquei dois meses sem presa e saí, fui trabalhar CLT numa outra empresa e lá esporadicamente participei de alguns pregões. Saí de lá e não tive mais nenhum contato com licitação, com pregão, esse mundo aí, né? Então, em 2018, querendo ter um recurso, um extra, algo a mais para encaixar nas finanças, né? Eu me dei um clique. Falei, vai, eu vou ver o negócio de licitação. Eu peguei uma empresa ativa e falei, vou dar uma olhada, vou tentar, que é uma coisa que eu possa vender um produto, né? Sem ter estoque. Quando vier o empenho, eu compro e entrego. Então, vai me facilitar, vai me otimizar, eu consigo compartilhar CLT com isso. E fui me aventurar nos pregões presenciais. Aí, não tive êxito no começo ali, né? E o pregão presencial, ele toma muito tempo, papelada, você tem que ser deslocado de um lugar para o outro e aquilo ali não fazia sentido para mim. Ia me tomar muito tempo e eu não gostei. Então, eu falei, vou me dedicar ao pregão eletrônico, vamos ver como que funciona. Aí, ainda em 2018, eu tinha que ir num órgão público para fazer o CICAP, entrei em contato com o órgão, me passaram a documentação, fiz o CICAP tudo certinho. Em março de 2018, eu iniciei minhas participações. Então, comecei lá, um, dois, três, quatro, cinco pregões, nada, e batia na trave, e preço, e não ia, não ia. Até que em abril de 2018, um mês depois, eu consegui vencer um pregão. E eu lembro que, quando veio o empenho, eu tinha somente o dinheiro para comprar o produto, bem certinho, fiz a entrega e me sobrou mil reais. Eu falei, opa, está aqui um sentido, está aqui um norte, que talvez eu vou conseguir me dedicar e vai ser um extra bacana. E aí, eu comecei a me dedicar, me dedicar, mas eu não tinha um conhecimento abrangente. Eu olhava o termo de referência, cotava o preço e ia para cima. E vencia, ou vencia pelo preço ou não vencia. Então, eu não conseguia fazer uma análise assídua em cima dos meus concorrentes. Eu tinha essa deficiência e o que acabou também, tendo alguns prejuízos nesse decorrer, por eu não ter esse conhecimento assíduo. Então, aí procurei um curso na internet nesse tempo, fiz um curso, aí comecei a aclarar algumas ideias. E vi que o caminho das pedras não é o preço. O caminho das pedras para o sucesso na licitação é estratégia. Você saber se posicionar, você conseguir analisar o teu concorrente. Aí, consegui dar uma melhorada, mas ainda assim eu precisaria de recursos, de conhecimento para poder melhorar recursos, defesas, impugnações, questionamentos. Questões junto à administração do órgão para a gente poder estar alavancando mais licitações, ganhando mais licitações. Não é o preço. A gente, quem participa de licitação sabe que você vê alguém derretendo. É o que mais tem derretimento de preço, queimam o preço e muitas vezes não é o equipamento condizente que o órgão quer. E a documentação do concorrente lá é sempre errada. Então, isso é bem notório. E aí, vi a Flávia, comecei a segui-la. Vi diversos vídeos e falei, bah, aí está uma pessoa que vai me ajudar muito nesses recursos, nessas defesas. E a gente vai, eu vou conseguir alavancar, não através do preço, mas assim através de uma excelente estratégia. Então, foi onde eu adentrei no método Viana. E lá, com certeza, me abriu muito a mente, a visão sobre os concorrentes. E assim, o que eu tive, o que eu apanhei de 2018 pra cá, aprendendo sem o conhecimento, aprendendo no dia a dia, tomando prejuízo, lá no método Viana, se eu tivesse lá atrás tido essa oportunidade de fazer o curso, com certeza muitos prejuízos eu não teria tomado e vencido muito mais pregões. Então, o método Viana, pra quem não tem conhecimento, pode fazer que de zero, pode começar do zero que você vai ser um licitante de sucesso, mesmo pra quem não conhece nada. Essa, então, é a minha história, como eu entrei em licitação e hoje, através do método Viana, me tornando um analista master, né, hoje eu já não sou mais CLT. Excelente, Dione. Olha, parabéns pelas suas conquistas. Obrigado. É que eu sempre falo, né, você ter um método pra você seguir é, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo, mas do seu lado você tem o seu comprometimento. Então, todos os resultados que você tem alcançado hoje, né, e é, eu acho muito importante a gente sempre lembrar, né, eu me estimo bastante atenção quando você falou, olha, a primeira vez que eu ganhei ali uma licitação, né, antes, lá no começo, muitas vezes a gente conta com a sorte, porque a gente acaba sem conhecimento, né, e aí você falou, e quando eu recebi o dinheiro, eu tinha ali mil reais, contadinho, e aí a gente vê a situação se desenrolando aí de uma forma rápida, né, com a estratégia certa de participação, mas tudo isso, Dione, é graças ao seu comprometimento, então parabéns porque é o que eu falo, né, quando a coisa dá errado, a gente tem normalmente três caminhos quando a coisa não funciona, né, ou é falta de informação, ou informação errada, quando a pessoa tá fora, a pessoa tá trabalhando como amador, como aventureiro, mas também tem aquele que tem acesso à informação certa e não utiliza, e você utilizou, então você passou por cima aí de toda procrastinação, foi com comprometimento, não escolheu o caminho da zona de conforto, escolheu o caminho do comprometimento, então parabéns pra esse resultado, tenho que te parabenizar, e Dione, uma curiosidade, você sabe me dizer qual o montante, qual o montante em licitações vencidas que você, após iniciar o método, quanto que você conseguiu em licitações ganhas mesmo aí com o governo? Claro, claro, após o método, Flávio, após o início do método, eu homologuei mais um milhão e quinhentos, mais um milhão e quinhentos mil reais. Um milhão e quinhentos mil reais em licitações? Isso, em licitações após o método, após o método eu consegui homologar esse valor, esse montante. Excelente, perfeito, perfeito, Dione. E Dione, você trabalha então como analista master de licitações empresário, né? Empresário, isso mesmo. Então, pessoal, o Dione, ele tem a sua própria empresa, qual que é o segmento que você atua, Dione? Hoje a gente atua com áudio e vídeo, informática, esses são os cores principais do negócio. Excelente, perfeito. Então, o Dione, no caso, ele não é comissão, né? Ele recebe ali, ele tem os custos dele, tem o lucro que ele recebe em cima das licitações que ele acaba adjudicando, adjudicando, quer dizer, ele acaba ganhando, vencendo essas licitações que ele participou. E o que é importante também, né, Dione, é o que você falou. Quando a gente tá fora, quando a gente conhece, não conhece a licitação, e esse é um dos... Eu posso garantir pra você, né, 23 anos que eu tô nessa área, eu vi muita coisa que eu nem gostaria de ter visto, mas a gente acaba vendo. E em 23 anos a gente vê muitas pessoas, né, mais de 95% trabalhando, realmente, com falta de conhecimento, sem preparo, né, com uma amadora, o que a gente chama de rêmora aqui. É o que mais lê. E o maior... É o que você também mais lê, né? E o maior, né, Dione, você também já tá aí desde 2006, o maior das crenças dessas pessoas é que a gente precisa unicamente, exclusivamente do preço pra ganhar a licitação, e não é isso. Daí é aquele mar sangrento vermelho das rêmoras, né? De quem não sabe atuar com a estratégia, acaba ali brigando pelas sobras, realmente, as piores oportunidades. E, então, é muito importante que pessoas como o Dione, né, que realmente sabem trabalhar, e ele verifica que, às vezes, a gente não tá em primeiro lugar, mas nós encontramos ali erros fatais nas propostas, nas documentações, e isso que é uma análise estratégica, que é o domínio, né, a função aí do analista master de licitação, como o Dione, e tendo esses resultados extraordinários, esses resultados maravilhosos, Dione, que eu, novamente, tenho que te parabenizar. Parabéns por esses resultados incríveis aí. É muito importante sempre a gente fazer análise. Eu, quando não tinha esse conhecimento, eu olhava e falei, mas da onde que ele vai comprar aquele produto com aquele preço? Não existe, isso aí não bate, não fecha a conta. Então, a partir do momento que a gente obtém conhecimento, a gente consegue fazer uma participação de uma forma concreta, uma forma que a gente consegue ganhar aquele pregão ali com o valor condizente, com o produto correto, com a documentação correta, fazer os corretos questionamentos, é notório. Empresas participando em um ano na licitação, e no ano seguinte você não vê mais essa empresa participando. Por quê? Porque essa empresa era uma empresa que não era séria, que tava lá pra brincar, e foi punida, e não vai mais participar. Isso acontece diariamente. Então, empresas sérias vão se sobressair nas licitações. Mas pra você ser sério, não é só o preço, você precisa deter o conhecimento pra ir lá e tá participando de forma correta, fazer o devido questionamento. Muitas vezes a gente vê também a questão do órgão. O órgão público lá, tem lá a pessoa lá, o pregoeiro, que às vezes não detém aquele conhecimento, e se você não tiver o conhecimento pra mostrar pra ele aqueles erros lá, também você vai estar saindo prejudicado. A gente sabe que tem muito pregoeiro que cai lá da noite pro dia, a partir desse momento você vai ser o pregoeiro dessa licitação e pronto. Ele não sabe nem fazer uma análise do edital. Aí você, como licitante master, você com conhecimento, você vai poder lá fazer os devidos questionamentos, até porque isso aí você vai poupar a tempo dele, que daqui a pouco o pregão vai ser fracassado por erro do próprio órgão. Então, o conhecimento hoje na licitação é tudo. É diferente de você vender pra um cliente, um cliente pessoa física, um cliente pessoa jurídica. Cliente, você vai lá ofertar o produto, explicar sobre o produto. O órgão público, ele chega pra você e fala, olha, eu tô precisando disso daqui, eu preciso comprar isso aqui com essas características, mas você precisa me dar a documentação, você precisa ter um bom posicionamento e você precisa ser uma pessoa íntegra. Você tá disposto? Você tem o conhecimento? Ele te diz, somente o ano passado, o governo homologou mais de 64 bilhões em licitações. Isso é o Compraseste, tá? Tá lá no painel de preço, né? Esse ano já foram mais de 25 mil processos e 24 bilhões. Então, tem um mar aí de oportunidades pra muitas pessoas e vou falar que tem muitos empresários que não têm conhecimento, às vezes querem alavancar o faturamento da empresa e não vê isso como uma oportunidade. Tem muita... Eu tenho ainda aquele pensamento, ah, licitação é o esquema, licitação é o acerto, não é, gente. Tem muita transparência, tem muita ética e você precisa ter o conhecimento pra aproveitar essas oportunidades. E indico muito aí o método de Ana e com certeza, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento, você vai ser sobressaído. Obrigada, viu, Johnny? Excelente essas considerações, né? As questões aí das crenças, que quem tá de fora, quem não entende quase nada ou tem um conhecimento muito raso do assunto, né? Participa ali como amador, na Carina Coragem, eles acham que é quando eles perdem uma licitação que é aquela... Ah, eu perdi porque a carta tá marcada. É a grande... O grande esquema da gente terceirizar a culpa pelo nosso fracasso, porque a gente sabe que a maior parte das licitações são feitas da forma correta, tem muitos erros, sim, por falta de conhecimento do agente público, né, que fez aquele edital, que vai julgar aquela licitação. E isso é um ponto que jamais vai atrapalhar quem tem o conhecimento. Um analista máster de licitações como o Johnny, porque ele consegue identificar quais são aqueles pontos cegos, né, na licitação. E tem muita gente, viu, Johnny, que até se julga experiente, tá trabalhando há 5, 10 anos, mas não tem conhecimento. Então ele continua trabalhando como amador, continua trabalhando como aventureiro, continua não identificando quais são os parafusos que ele tem que apertar, quais são os pontos cegos naquele edital, os pontos cegos naquele julgamento. E uma vez que você entende, né, a rota do comprador, entende todos aqueles pontos cegos, você consegue identificar quando algum erro é cometido, utilizar as defesas administrativas, não precisa ser advogado nada disso, né, o Johnny ali como analista máster de licitação, consegue com maestria fazer uma impugnação, fazer um recurso, né, sempre adaptado ali ao que ele tá passando. Então excelente aí esses resultados, Johnny, parabéns por todo o seu conhecimento. E, Johnny, aproveitando aqui, você sabe me dizer depois de quanto tempo que você iniciou o método, depois de quanto tempo você já se tornou um máster aí com esse faturamento acima de 10 mil por mês? Olha, em dois, três meses aí já é possível você tá aguardando vários resultados, porque diariamente você tem diversas oportunidades. Aí você consegue analisar qual você consegue se encaixar, questão da documentação, faz uma análise qual vale a pena, se é um registro de preço, se é uma aquisição, aí você consegue se posicionar. Oportunidades tem milhares diariamente. Então não tem desculpa. Se você tá com vontade de vender, é só você participar da licitação. Ah, não tem uma empresa, se torna um analista, faça parceria com empresas. Hoje eu digo, Flávia, que eu, por ser analista da minha própria empresa, eu não tenho comissão, mas eu deixei, eu economizei. Porque se eu fosse contratar hoje um montante de um milhão e meio em homologações, fosse pagar uma análise, com certeza eu estaria pagando aproximadamente 45 mil reais de comissão pra ele. Então eu tô economizando. É uma oportunidade aí, e quem tiver disposto a encarar isso aí, basta pegar um pouquinho, um pouquinho não, pegar conhecimento pra se sobressair sobre os outros. Perfeito, perfeito. Johnny, Johnny, aproveitando aqui, você poderia falar pra gente hoje, com todas essas conquistas, com essa carreira incrível, né? Aos 34 anos, super jovem aí. Como é que você se sente hoje, com todas essas conquistas que você alcançou aí na sua carreira, como analista master de licitações? Olha, pra mim é um orgulho, assim, Flávio, porque assim, eu sempre pude dar uma nova, uma outra condição pra minha família. a gente tem uma outra realidade hoje, hoje já não sou mais CLT, eu tenho outras coisas também, trabalho como analista, então assim, foi uma, transformou a nossa vida, a minha vida, da minha família. Sem a licitação, talvez eu estaria me batendo ainda, pra saber qual seria o meu norte, o que eu iria me dedicar. E na licitação, graças a Deus, eu consegui ter um rumo, ter uma fonte, e eu gosto de trabalhar com isso. Eu gosto de trabalhar com o órgão público, eu gosto de falar com as pessoas dos órgãos públicos, sempre pessoas bacanas, e como se diz, ah, tem alguma situação, você resolve 99% via administrativo, e de fato o órgão precisa de você, você precisa vender, a gente precisa resolver os problemas, e os órgãos públicos são, assim, as pessoas que a gente conversa, sempre fantásticas. Acontece algum entrave outro, você precisa ir lá conversar, tratar, discutir, como você mesmo falou, Flávio, às vezes precisa ir lá falar com o prefeito, mostrar, olha, vai ir pro jurídico, vai ser pior, vai dar errado, vai dar problema, beleza, já aconteceu isso comigo, já tive que mostrar, demonstrar as coisas, mas é resolvido, as questões são resolvidas. Então, é o órgão querendo comprar, você quer vender, e é fantástico, basta você ter o conhecimento. Com certeza, com certeza, Johnny, assim como nós, os órgãos também precisam de bons fornecedores, e uma empresa como a sua, que é uma boa, quando a empresa fala que a empresa participa de licitação, a empresa ganha licitação, só esse fato já abre as portas, porque significa que é uma empresa séria, que é uma empresa que cumpre, as regras que cumpre, os prazos, então, e só por isso, só já abre portas pra empresa, você já fica muito bem posicionado, aí no mercado, né, e pode viver também exclusivamente de licitações, você participa só de licitações eletrônicas, né, Johnny? Só eletrônicas, hoje, pela facilidade, né, de você ter o computador ali, não precisa ser deslocado, de um lugar pro outro, tem essa vantagem, só eletrônicas, e hoje eu atuo só no, só focado no Compraset, não abri outros portais, até já participei de alguns, mas tô focado exclusivamente no Compraset, e até é gratuito, né, não precisa nem pagar pra participar. Perfeito, Johnny. E olha, Johnny, eu sempre trago aqui, né, pra entrevistar histórias como você, esse quadro aqui do nosso podcast, na Lista Tubarão, porque eu acredito fortemente que os exemplos, eles motivam e eles arrastam, então pode ter certeza que muitas pessoas que estão aqui assistindo, vão se inspirar na sua trajetória de vida, no seu sucesso, vão ter você aí como referência pra seguir, pessoas que talvez você nem conheça, que você nem saiba que existem, mas que estão aqui utilizando, a sua jornada, a sua história pra se inspirar. Então, antes da gente finalizar, eu queria pedir pra você, se você tem alguma dica pras pessoas que estão aqui te escutando, e que vão utilizar a sua jornada, a sua história de vida pra se inspirar também, e seguir uma trajetória de sucesso, assim como a sua. Com certeza, Flávio, com certeza. A gente sabe que é um governo, é um negócio bilionário que tem, são diversos órgãos querendo comprar, tem oportunidade, e basta você obter o conhecimento. Você obter o conhecimento, fazer todos os passos lá, fazer o teu cadastro, fazer o teu perfil, e ter coragem. O primeiro passo é você ter coragem pra uma nova jornada. E com certeza, se você se dedicar a obter conhecimento, e participar com a Guerrido, com certeza você vai lograr muitos êxitos. Então, essa é a minha dica, não tenha medo, é uma oportunidade a céu aberto, porque não é, tá pra todos isso, é uma oportunidade pra todos, basta você querer. Que bom, Johnny, muito obrigada, viu Johnny, olha, de coração, eu agradeço, eu sei o seu tempo corrido aí, então, realmente, eu agradeço de coração, né pessoal, o Johnny, ele não tá ganhando nada com isso, o tempo dele é muito precioso, então, você ter disponibilizado aqui, esse tempo, pra que a gente possa conhecer um pouco mais, a sua jornada, e levar, a sua história de sucesso também, pra motivar outras pessoas, de coração, muito obrigada, muito obrigada Johnny, por isso. Obrigado, eu que agradeço. E novamente, parabéns, parabéns pela carreira aí, com tanto sucesso, e que esse sucesso, ele se multiplique aí, a cada semana, a cada mês, a cada ano, e você tenha o resultado aí, de todo o comprometimento, que você vem implementando na prática, viu Johnny? Eu que agradeço a oportunidade, Cláudio, agradeço aí, a condução do método, todo o conhecimento que você transmite, e é difícil encontrar pessoas, que tem conhecimento e transmitem, então, quando a gente transmite conhecimento, a gente só vem a crescer. Parabéns, muito sucesso, e já tem bastante gente, já me chamando aí, pedindo indicação, se vale a pena e tal, com certeza, vale muito a pena, se dediquem, entrem nesse mundo aí, que não, que vocês vão ter muitos resultados. Parabéns, Flávia, e continuei transmitindo o teu conhecimento a todos. Obrigada, Johnny, muito obrigada pelas palavras maravilhosas, tá? Eu sempre falo com você, esse tipo de feedback, de retorno, que me dá motivação para continuar fazendo o meu trabalho, aqui todos os dias, com tanto carinho, com tanto amor aí para vocês, então, muito obrigada, de coração, por esse retorno, Johnny, e a gente vai se falando, espero que você volte mais vezes aqui também, com certeza, suas novas conquistas, vai ser um prazer enorme comemorar isso daí com você. Prazer é todo meu, Flávia, quero agradecer a todos aí, que estiveram assistindo, prestigiando, e com certeza, o método de ano vai transformar a vida de vocês. Um grande abraço a todos. Obrigada, Johnny, um grande abraço para você, um grande abraço para todo mundo que está acompanhando aqui, e a gente vai se falando, então, fica com Deus aí, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.